Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês um passo a passo do molde base da saia. Vou estar trabalhando sob medida, mas vocês podem trabalhar com uma tabela de medida também, tá? Vamos lá? Bom, primeiramente, os materiais que nós iremos utilizar, calculadora, papel craft ou pardo, ou qualquer outro de preferência de vocês, lápis, borracha, as canetas pilotos, elas são só pra me auxiliar, né, pra vocês poderem visualizar melhor o molde, tesoura, fita métrica e as réguas, o joguinho de esquadro, tá? Com a réguinha curva de preferência. Se você não tiver régua curva, você pode estar fazendo no manual mesmo, tá? Eu estarei fazendo sob medida a minha saia, mas vocês também podem estar seguindo alguma tabela de medidas, certo? Bom, eu já estou com o meu papel dobrado. Vocês podem fazer em um papel só, porque a gente traça, né, a frente e as costas, uma sobre a outra, ou vocês já podem estar dobrando o papel, pra você depois só recortar as costas e, em uma parte ficar costas e nessa outra parte de cima a frente, ou vice-versa, tá? Então, eu preferi fazer assim pra agilizar o vídeo mesmo, tá? O primeiro passo que a gente vai estar fazendo vai ser a vértice do ângulo reto. Então, eu vou aproveitar aqui a minha dobra do papel pra eu estar esquadrando. E eu vou deixar uma margenzinha tanto na parte de cima do meu papel, quanto nas laterais, tá? Então, ó, tô esquadrando aqui bem na dobrinha do meu papel. É esquadrar, sempre trazer a sua reta da régua, ou numa dobra, ou numa parte que esteja retinho do papel, tá? E pra você criar uma reta, ó, bem certinho. Vou fazer uma reta indeterminada, porque eu ainda não sei as medidas que eu estarei trabalhando. E aqui, eu vou estar esquadrando nessa partezinha de cima, agora, ó. Esquadrei bem certinho. Vou puxar outra reta aqui pra baixo, ó. Tá? Indeterminada também. Então, aqui a gente vai marcar ponto 1. Do ponto 1 ao 2, a gente vai estar colocando a medida do comprimento da nossa saia. Então, aqui, basicamente, a largura da saia e aqui o nosso comprimento, tá? Então, eu vou estar jogando essa medida nessa reta descendo, ó. O comprimento da minha saia, como eu estou fazendo sob medida, ela é de 40 cm, tá? Então, vai dar bem aqui. E esse vai ser o meu ponto número 2. Ó, já vou esquadrar aqui e puxar uma linha reta. A gente está fazendo aqui um quarto da nossa saia, tá? Do ponto 1 ao 3, a gente vai marcar a medida da altura do nosso quadril. Então, pra você tirar a medida da altura do quadril, você vai estar medindo da sua cintura até onde dá o seu quadril, tá? Geralmente, é 18 a 20 cm, tá? Então, eu vou vir aqui. O meu deu 18 cm. Então, eu vou marcar aqui, ó. No meu comprimento ainda, tá? Porque a gente está trabalhando com alturas. Ponto 18 cm. E aqui vai ser meu ponto 3. Também já vou, ó, esquadrei, puxar uma outra linha reta aqui, tá? Do ponto 1 ao 4, eu vou marcar 1 quarto da medida do meu quadril. Então, o meu quadril, ele é 88 cm. Dividido por 4, 22 cm. Então, eu vou vir do 1, ó, agora a gente vai trabalhar a largura. Porque a gente vai estar jogando 1 quarto da medida do quadril. Então, você pega lá o seu quadril e divide por 4, tá? Então, o meu aqui, ele deu 22 cm. Então, aqui vai ser o meu ponto 3 ao 5, o mesmo processo. Você vai pegar o seu quadril e vai dividir o total da circunferência do seu quadril e dividir por 4. E aqui vai ser o meu ponto 3 ao 6, o meu ponto 3 ao 6, o mesmo processo. 1 quarto da medida do quadril. Então, eu peguei o meu quadril e dividi por 4, deu 22 cm. E aqui vai ser o meu ponto 6, certo? Agora, a gente vai estar fechando esse retângulo, ligando os pontos 4, 5 e do 5 ao 6. Então, ela vai ficar esse retângulozinho aqui. Agora, a gente vai estar criando o ponto 7. Então, pra gente achar o ponto 7, nós vamos precisar marcar 1 quarto da medida da nossa cintura, mais 2 cm, que vai ser pra largura da nossa pence, tá? Então, a minha cintura, ela deu 76 cm e eu dividi ela por 4, que ela resultou em 19 cm. Mais 2 cm, que é pra pence, 21 cm no total, certo? No caso, você vai pegar a sua cintura e vai estar dividindo ela por 4. O resultado que der, você vai aumentar mais 2 cm, tá? E aí, você vai vir trazendo essa medida do ponto 1, porque é na largura que a gente vai pôr ela, ó. 21 cm. E aqui a gente encontra o ponto 7. Agora, a gente vai estar unindo ponto 5 e 7, com uma suave curva pra formar a nossa linha do quadril, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, desse lado pra vocês verem melhor. É uma suave curva. A gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer essa curvinha, pra gente não fazer ela direto aqui. E aí, ela fica muito curvada, ela vai ficar um papo aqui, ó. Tá sobrando. Então, é uma suave curva. Quase uma reta, ó. E aí, só ligar do ponto 5 ao 7. Do ponto 1 ao 8, a gente vai estar descendo aqui, ó. Do 1 ao 8. 1 cm, que é pro caimento da nossa cintura, tá? Pra não ficar tão bem empapuçado na partezinha da frente. Vou marcar aqui o meu ponto 8. E a gente vai unir o ponto 8 e 7 também com uma suave curva, tá? Ó, bem suavezinha. Que é só pra dar um caimento, pra ela não empapuçar na partezinha da frente. Pra fazer a pence, a gente vai estar marcando a metade do ponto 1 e 7, tá? No caso do meu ponto 1 ao 7, tem 21 cm. Então, vai dar 10,5 cm. Então, eu vou vir do ponto 1 e vou marcar 10,5 cm. E esse aqui será meu ponto 9, tá? A partir do ponto 9, a gente vai esquadrar na linha do ponto 1 e 4, ó. Vou deixar bem esquadradinho. E eu vou descer uma reta, tá? Que é a minha perpendicular, ó. Tá? Sem medida exata ainda. E pra marcar a minha pence dianteira, lembra que eu deixei 2 cm pra pence? Então, eu vou estar descontando esses 2 cm aqui, ó. Eu vou marcar 1 cm na minha linha da cintura, que é agora do ponto 8 ao 7, que é a linha curvadinha. Eu vou vir, a partir da minha reta do ponto 9, 1 cm pra cá e 1 cm pra cá, tá? E de comprimento pra minha pence, ela vai ter 10 cm. Esse, gente, é o molde base, tá? Então, por isso ele tá com a pence. Aquele molde da blusa que eu fiz com vocês, não tem pence porque ela é a blusa só. Ela não é a blusa com pence. Então, tem dois tipos de molde base pra blusa, tá? Logo, eu vou fazer um molde específico da blusa com pence. Agora, a sainha, a gente faz ela com pence. No caso, se você for fazer uma saia jeans, alguma coisa do tipo, você pode descontar essa pence. Faz o molde base sem pence, tá? E aqui tá a nossa frente traçada. Agora, pra fazer a parte do traseiro, a gente vai tá traçando o traseiro em cima do nosso dianteiro já. Então, o que a gente vai encontrar agora? Do ponto 1 ao 10, tá? Que vai ser 1 quarto da medida da minha cintura, que deu 19 centímetros. Então, você pega a sua cintura, divide por 4 novamente. E aí, você vai fazer um acréscimo, né? De 3 centímetros, que é pra pence traseira. Então, eu peguei a minha cintura, dividi ela por 4, deu 19 centímetros. Mais 3, ela vai dar 22 centímetros, tá? Então, ela vai dar bem aqui, ó, no meu pontinho 4 já. E eu vou tá unindo o meu ponto 4 e 5 com uma suave curva também. Pra manter a exatidão das laterais, vocês podem tá vindo, ó, encontra aqui o ângulo que você trabalhou na sua reta aqui, ó. Encontrou? Só afastar. Ó... Aí, você pensa, ah, mas saiu fora do retângulo lá que você mediu no começo. Tudo bem. Isso acontece muito quando a gente faz a peça sob medida, tá? É... Pode acontecer da sua cintura ela vir mais pra cá, ó, mais pra fora ainda e ficar uma coisa assim, meio que saindo do seu quadril. Isso acontece, gente. Quando a gente faz uma peça sob medida, geralmente, se é uma pessoa mais cheinha, que ela tem um quadril, ela pode ter um quadril largo. Mas, se a cintura dela for maior que o quadril, com certeza vai sair aqui um pouco pra fora mesmo. Pra quem não é acostumado tanto com a modelagem sob medida, pode tá estranhando esse tipo de, né, de traçado. Mas, acontece. Como também poderia ter ficado um pouco mais pra dentro aqui, ó. Tá? Porque, às vezes, a pessoa tem uma cinturinha bem fininha e um quadril bem largo. Então, acontece de ter uma distância, assim, bem grande também. Então, assim, não estranhe. Só façam a peça piloto antes de vocês fazerem no tecido da cliente, certo? Agora, pra nós fazermos o caimento da cintura traseira, a gente vai descer do ponto 1, ó, no comprimento 2 centímetros, tá? Então, as costas, ela tende a descer 1 centímetro a mais que na frente. E vou fazer aqui o mesmo esquema, ó. Achei o ângulo, venho no ponto 4 e 8 e só retraço. Isso tende a acontecer, gente, porque as nossas costas têm aquela entradinha, tá? Um pouquinho acima do bumbum, então. Se a gente não faz esse caimento, a nossa peça fica empapuçada também, ela fica repuxando. Então, aqui, feitinho a partezinha das costas. Agora, a pence traseira, a gente vai marcar 1 centímetro e meio a partir dessa reta aqui, ó, que eu fiz ela de vermelho, que é a reta do ponto 9. Só que agora, a gente vai trazer esse 1 e meio na linha da cintura traseira, que é essa linha aqui de baixo, ó, que é do nosso ponto 11 ao ponto 10, ó, que veio aqui junto com o 4, tá bom? Então, eu venho 1 e meio pra cá, eu vou marcar aqui, ó, e 1 e meio pra cá. E de comprimento, eu vou deixar pras costas 12 centímetros, tá? Agora, só unir a pence. E tá feito as nossas costas também. Bom, pra tirar meu molde, eu vou só furar aqui, eu tô usando o meu abridor de casinha mesmo, furar a pence da frente. Aqui, e a minha lateralzinha do quadril, né, porque... Pra eu poder ligar depois os pontos. Se vocês tiverem um furador, é bem melhor, tá? E eu vou estar recortando todo o contorno da minha saia. Pra eu retirar os dois moldes juntos. Pra quem não tiver aquele alicatezinho de pique, pode fazer um pique pra marcar a linhazinha da cintura com a tesoura mesmo, tá? Um piquezinho bem pequenininho. Então, aqui eu tirei a frente. E eu fiz a marcaçãozinha da minha frente. Que é bem da onde tá o meu piquezinho, até aqui, ó. Vou só reforçar e eu vou retraçar. Que é aquela minha suave curvinha. Ó, e eu vou retirar. Isso aqui era da minhas costas. Então, aqui eu tô com a minha frente e aqui com as minhas costas. Só que agora, eu tiro aqui a minha linha da frente, ó. Essa partezinha aqui é da cintura da frente. E só vou retraçar a minha pence. Da frente. Então, assim ficou o meu molde. Já coloquei o sentido do fio. Anotei as especificações necessárias. Que é a frente da minha saia base. O tamanho P, sob medida. Minhas costas, sentido do fio. Costa, saia base. Tamanho P, sob medida. Pra fazer o cos, a gente vai precisar de um papelzinho dobrado, já. Pra ele sair do interiço. Você vai pegar a sua frente e as suas costas. E vai tá medindo a cintura em pé, ó. De ponta a ponta. Então, essa aqui é a partezinha das costas. O meu deu 22,3 cm. Vou marcar aqui, ó. 22,3 cm. E a frente. 21 cm. Muita gente faz isso com a pence fechada, já. Então, aqui nas costas, já fecha minhas costas. E na frente, eu fecho a pence da frente. Só que eu prefiro fazer com a pence aberta, porque... Esse tipo de cos, que nem o cos anatômico. É melhor sobrar do que faltar, tá? Então, eu já faço com a pencezinha aberta. E aí, a gente vai tá traçando o cos já com margem de costura e transpasse de botão. Agora, a gente já soma aqui, ó. Quanto vai dar frente e costas. Pra traçar meu cos, eu vou começar fazendo a vértice do ângulo reto. Então, eu vou traçar uma reta... Esquadrando a partir, ó. Da dobra do meu papel. Indeterminada, tá? Porque eu ainda não sei a medida que eu vou colocar aqui. E aqui vai ser o meu ponto número 1. Do meu ponto 1 ao 2, eu vou tá marcando a medida da minha cintura. Então, você vai pegar lá quanto deu a medida da sua cintura. Mais 2 centímetros, que vai ser de margem de costura. E mais 4 centímetros, que é de transpasse do botão. Então, no meu caso, a minha cintura deu 43,3, a soma das duas. Mais 2 centímetros, que vai ser a margem de costura. E mais 4 de transpasse de botão. Então, resultou em 49,3. Que eu já vou tá arredondando pra 50 centímetros. Como eu já disse, esse cos, ele é melhor sobrar do que faltar. Então, eu vou pôr aqui 50 já. Ó, deu certinho. E aqui vai ser o meu ponto 2, tá? Do meu ponto 1 ao 3, eu vou tá marcando o dobro da largura do cos que eu quero. Mais 2 centímetros de margem de costura. Então, eu vou pôr aqui que eu quero um cos de 5 centímetros. Então, eu vou pegar 5, multiplicar por 2, vai dar 10 centímetros. E mais 2 centímetros, que serão de margem de costura. Então, vai dar 12 centímetros. Então, aqui meu ponto número 3. E do 2 ao 4, eu vou fazer o mesmo processo, tá? Marcar a largura do cos multiplicado por 2 e mais 2 centímetros de margem de costura. Então, também vai dar 12 aqui. E aqui será meu ponto 4. E eu vou tá ligando do ponto 3 ao 4 com uma reta, tá? Tracei aqui. E eu vou fechar... A lateralzinha aqui, ó. Unindo... Esquadra aqui em cima, unindo o ponto 2 e 4. Certo? Aqui tá meu cos. Agora, só pra uma marcação de pique mesmo, eu vou voltar 4 centímetros aqui, ó. Que é o meu transpasse de botão. 4 centímetros pra dentro, ó. Do 2, 4 centímetros. E do ponto 4, 4 centímetros pra dentro. E esse é o meu cos pronto, tá? Já com margem de costura. Então, aqui meu cos reto e a sainha base. Caso vocês queiram um cos anatômico, eu vou deixar o link no box de informações, tá? Que também dá pra vocês estarem traçando pra esse modelinho de saia ou na interpretação de molde mesmo. E, no caso, meu cos já está com margem de costura. E a minha base da saia da frente e das costas sem margem de costura. Então, se eu quiser, posso tá acrescentando aqui 1 centímetro na volta toda. Essa aqui é a frente. Se eu for fazer um recorte na frente, eu também acrescento 1 centímetro. Se eu for pregar o zíper. Também vou deixar o link no box de informações de como pregar o zíper. E lá eu ensino a tirar a vista simples e dupla também, tá? E aí, se o zíper for na frente, acrescentar 1 centímetro na partezinha do meio da minha saia, na lateral, na cintura 1 centímetro. E na barrinha pode ser 1 a 2, aí vai dar de modelista pra modelista. E a parte das costas também. Se for ter recorte no meio das minhas costas, acrescentar 1 centímetro de margem de costura. Se não for ter, eu corto na dobra do tecido e acrescento só 1 centímetro. Parte de cima, na lateral e na bainha, o tanto que eu achar necessário, tá? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, cliquem em gostei se gostaram do vídeo. Deixem sugestões de novos vídeos aqui embaixo nos comentários. Queria também aproveitar pra agradecer vocês que andam comentando lá nos grupos que eu compartilho o vídeo. Aqui no canal também. Um beijo enorme e até o próximo.